A gente deseja a presença aí para os colegas do Sebrae, os empreendedores, os estatoradeiros, e dizer que a nossa Sintra Ane, que é a Sintra Ane. A gente saiu de uma lógica de atendimento apenas para o bar e restaurante individualmente, na melhoria de prática de gestão, para ir para uma lógica de agregação de valor a partir de experiências gastronômicas, mas também de integração desses pequenos negócios com toda a cadeia. Daí porque a importância grande de a gente ter aqui hoje o Rafael Tonon, que é um jornalista que cobre tendências na área de alimentação e de gastronomia. Ter o João Flávio, que é um pesquisador da Embrapa, que vem pesquisando essa nova fronteira de agregação de valor da produção de alimentos no Brasil. Essa era pós-comodity e, por fim, o Tiago Sperro, que é um empreendedor que tem um empreendimento, o Menducos, a desenvolver uma plataforma de cardápios e está, a partir dessa nuvem de dados, gerando valor para os pequenos negócios, para os estabelecimentos. Então, eu vou iniciar aqui passando a palavra para ele e depois... O que você não paga para o seu filho? Naquela pagamento, a visa faz uma delação para uma causa que você escolheu. Tipo animais abandonados? Tipo isso. Não sei. Agora, um pagamento pode ser muito mais que um pagamento. Não importa se a compra é grande ou pequena. Todas ajudam. Calma. Boa noite. Você disse alguma coisa? Não. Eu tento começar um pouco explicando por que a gastronomia virou uma grande tendência. Por que esse mercado ficou tão aquecido, de uma forma geral. Então, como eu tenho sete minutos, que eu vou tentar ser muito breve, eu acho que a gente tem que entender o sentido que a gastronomia começou a ganhar esse status que ela ganhou, quando a gente começou a ver os chefes, a figura de chefe em todos os lugares. Eu brinco que a gastronomia antes era relegada aos programas matinais, em que sempre tinha uma roupa senhora, fazendo receita no horário da manhã, para a turna de casa. E a gente hoje tem a gastronomia em TV aberta no horário dobre, com programas como o Masterchef, que a gente tem o Henrique Fogaça aqui. Então, a gente mudou muito esse parâmetro do que a gente via, como o que era a gastronomia e o que a gente vê que a gastronomia é útil. Então, eu brinco que a gastronomia é o novo rock'n'roll, porque ela virou uma coisa que as pessoas gostam de gostar de gastronomia, gostam de falar de gastronomia. Então, a minha analogia parte muito dessa ideia de que o chefe ganhou essa ideia de essa imagem de celebridade. As pessoas começaram a ir muito mais em restaurante ou falar de restaurante. E todo mundo hoje fala sobre gastronomia muito mais abertamente e com muito mais frequência do que a gente falava antes. A gastronomia também começou a ganhar muitos canais de mídia. Desde as redes sociais, a gente entra no Facebook, sempre tem um vídeo de alguém fazendo comida. Ou vai no Instagram e todo mundo compartilha a foto de comida. Eu brinco muito que quando a gente vê um banco utilizando a figura de um chefe para falar com as pessoas, usando um chefe como garoto propaganda, é que a gente realmente chegou no tempo em que a gastronomia atingiu o patamar máximo de popularidade. É um banco que não é para falar com o A ou B, é para falar com o A, B, C, E, E, usando uma figura de um chefe, no caso da Maona, ou enfim, de um chefe, para falar com as pessoas, usando a figura do chefe. Hoje, até a minha mesa aqui, com o A, B, C, M, P, C, M, M, N, E, aqui a gente tem algumas pessoas, e meia, tinha uma coisa muito sobre a gente, e para a gente ser mais comuns, onde as pessoas assim foram assim, com as capas seguidas da cultura de dinheiro, o chefe, ou do jornalismo de mil, a gente tem uma sociedade com a gente, e eu acho que ela tem paz no espaço. A gente está na moda, a gente está na moda, literalmente na moda, a gente está na moda. A gente tem mais roupa, ou corte, a gente tem que ver atores ou modelos se apropriando dos produtores. Como que a gastronomia também virou uma plataforma para essas pessoas voltarem e falarem... Passamos no vírus por perguntas. A gente tem chefes de cozinha, que é uma boa gente. Milhares de cientistas trabalham para encontrar as respostas e terminar as próximas perguntas. Conhecimento é a grande energia que o movimento do mundo. Então, vamos selecionar o conhecimento e estimular aqueles que movem o mundo adiante. Vamos inventar uma jornada pelo conhecimento. É progresso. Até redes de fast-food, como o McDonald's, passaram a criar linhas mais gourmet. Mostrando hambúrguer, gourmet, batata frita com molho de cheque. A gastronomia também chegou na alimentação mais popular. E que os campuseiros também amam startups? É... Daí a gente tem cada vez mais eventos, assim, eu não sei a que é o caso... E é por isso que desde 2012, o Sebrae participa da Campo Store, ajudando campuseiros a se tornarem empreendedores digitais. Agora, o Sebrae decidiram fazer ainda mais pelo campuseiro, que quer ser um empreendedor e por aqueles que já estão na rua. Por isso criamos o Campuseiros Amam Startups. Um programa de apoio ao empreendedorismo digital que vai muito além dos eventos. Uma comunidade colaborativa de empreendedores digitais que reúne gente apaixonada por tecnologia, inovação e empreendedorismo. Em que restaurar eles digitais de forma democrática e colaborativa. Campuseiros Amam Startups para mostrar. Aqui, para a gente terminar a parte final da minha apresentação, o que eu acho que é muito legal da gente lembrar é que as novas gerações, o que a gente chama de millennials ou a geração Y, são gerações muito mais ligadas à gastronomia do que a minha era ou do que as gerações que vieram antes de mim eram. Então, foi feita uma pesquisa, por exemplo, nos millennials nos Estados Unidos, e mais de 50% da mesada deles eles gastam com alimentação. Ou seja, eles gostam muito mais de sair para comer, eles têm uma ligação muito mais forte com a gastronomia e com a alimentação do que as outras gerações. Então, é diante desse cenário que a gente começa a atuar hoje. Lembrando que as próximas gerações, essas gerações dos jovens, têm uma ligação com a alimentação e bebida muito maior do que as gerações que vieram antes. E no meu último slide, eu teria muita coisa para falar, mas que eu acho que é importante. A FAO, que é o órgão da ONU para alimentação no mundo, determinou que o número de pessoas vai aumentar até 2050 para 10 bilhões de pessoas. Então, a gente tem um desafio enorme para alimentar 10 bilhões de pessoas em 30 anos. Então, como que a gente vai alimentar essas pessoas? Então, acho que esse é o questionamento que eu queria deixar. Esse é o pensamento que eu queria deixar para a gente pensar. Que a gente tem um desafio enorme de alimentar cada vez mais pessoas e melhor. Alimentar as pessoas de uma maneira mais justa, mais saudável, mais limpa. E é um desafio enorme. E é por isso que eu acho que tem tanta gente querendo e precisando empreender no mercado de gastronomia. Obrigado, Rafael. João, dá para ver que a gastronomia, e o Rafael mostra isso, como é que isso se tornou presente e uma dinâmica que, por um lado, vai além da apresentação do próprio alimento. Quer dizer, a cozinha já existe há muito tempo como uma atividade humana, como um negócio. No entanto, essa gastronomização da economia traz, por além do alimento, algo que é simbólico, que tem conteúdos culturais, que tem referências de tendências, mas também algumas afiliações de consumo com afirmações quase que políticas. Quer dizer, como logo existe o orgânico, vegano, compra do pequeno produtor, esse encurtamento das cadeias, como uma instituição como a Embrapa, que nos ajudou a nos tornar um dos países mais competitivos no agronegócio do mundo, foi capaz de produzir toneladas, pode ir para esse campo da molécula, da experiência gastronômica e de conteúdos simbólicos que geram essa experiência que o Rafael aqui nos apresenta. Isso é ótimo essa pergunta e é um mundo a resposta. E a Embrapa e várias outras instituições de pesquisa no mundo, inicialmente vinha trabalhando muito forte na questão de você melhorar rendimento, produtividade, enfim. E atualmente, hoje, o mundo tem uma dinâmica, uma demanda sobre a produção de alimentos que é bastante diferenciada. A primeira questão é esse empoderamento do consumidor, essa hiper segmentação aí da demanda que os consumidores impõem no mercado de alimentos e, logicamente, em cima das instituições que trabalham com produção de ciência e tecnologia para a produção de alimentos. Então, hoje, o consumidor, ele não vê o alimento somente como uma questão de satisfazer necessidades fisiológicas. O conceito do alimento, ele é muito mais amplo do que isso. Ele vai além da questão fisiológica, da satisfação das necessidades, da nutrição, da saúde. Ele também tem uma questão social de crenças, de valores, de como eu me apresento para determinados grupos. Tem também uma questão cultural do seu resgate histórico, dos resgates culinários. Então, a Embrapa, ela está muito atenta a isso aí e a gente vem lançando mão de várias ferramentas para resgatar algumas tendências. Em plantas alimentares. Em plantas alimentares. Em plantas alimentares. E aí Em plantas alimentares. 되는 sentimento não se é super議o. Mas em plantas alimentares. Em plantas alimentares. ELEjenha, eles sabem 1900. Bっぱs nouveaux potentes.. Em planta ser leitores étudicamentais. A questão dos plásticos comestíveis, dos filmes que protegem alimentos, a Embrapa já produz, já gera alguns filmes plásticos para condicionamento de legumes, de frutas, produzidos a partir de frutas. São plásticos que você pode ingerir, enfim, completamente biodegradáveis. Então, essa demanda, Vinícius, da sociedade que impõe sobre as instituições essa nova dinâmica, inclusive essa dinâmica do resgate histórico, da questão culinária, da gastronomia. A gastronomia é extremamente importante para nos reafirmar enquanto brasileiros. Ela é uma ferramenta muito importante para desenvolvimento territorial, para educação alimentar. A gente sabe que hoje o grande problema no mundo é a obesidade. No Brasil, nós temos ainda diversos bolsões de problemas de desnutrição, mas o grande problema é a obesidade e educação alimentar. Para isso aí é uma questão extremamente importante que a gastronomia pode contribuir muito. a questão dos selos, dos selos de tipicidade, de qualidade de alimentos. No Brasil, a gente usa muito pouco a questão dos selos que valorizam, que atestam uma qualidade, uma tipicidade, uma produção de um alimento sob determinadas parâmetros de sustentabilidade, de ética com relação aos alimentos. Tudo isso é descortina, uma oportunidade única com relação ao empreendedor e a questão do alimento. Hoje, a produção agrícola não é mais produzir quantidade. Nós estamos entrando num roteiro e num novo momento que é a agricultura, além de produzir alimento, ela produz também experiências, produz sustentabilidade. Ela pode produzir diversos outros produtos que não só a quantidade do alimento. Então, são novas épocas. As instituições, elas precisam se atentar para isso. A Embrapa está fazendo um esforço gigantesco para fazer uma leitura contemporânea da demanda que tem sobre ela e realinhar os nossos pesquisadores nesses novos temas emergentes. Nós precisamos realmente avançar da questão da produção de alimento para também nos envolvermos muito na questão do consumo do alimento, envolvendo as várias dimensões da questão do alimento. Então, rapidamente é isso e a gente vai conversando. Obrigado, João. Tiago, você viu que o Rafael nos traz que a gastronomia se tornou algo pop. Você tem chefes que viraram celebridades, ao mesmo tempo em que você tem um movimento de celebridades que viraram chefes. Isso é um fenômeno crescente, sobretudo nesses últimos dez anos, mas crescentemente com presença na mídia nos últimos cinco anos. E a gente pode considerar que a gastronomia, e o João nos traz a riqueza biológica que o país tem, a riqueza cultural, os modos de produzir, que é, de alguma forma, uma plataforma. A gastronomia é uma plataforma de mediação entre informações de produção que chegam até o consumo. A sua empresa, a sua startup, ela cria uma plataforma de cardápios e que permite que negócios ligados à alimentação, elas tenham à disposição nessa nuvem um conjunto de serviços que facilitam ela a fazer uma gestão desse cardápio. De que maneira você acredita, por além daquilo que você pode nos compartilhar sobre a sua empresa, de que maneira essa informação pode nos ajudar a trazer essa originalidade, essa identidade dos produtos que estão presentes nos cardápios, de uma forma que a gente possa educar e engajar consumidores num consumo mais consciente em busca dessa valorização que foi aqui apresentada. Bom, meu nome é Thiago Espejo, eu sou cofundador da MNU. Vamos falar um pouco sobre como é empreender nesse mercado, o quanto ele é complicado, o quanto ele é diferente e o, por incrível que pareça, o quanto é difícil você encontrar um equilíbrio entre o próprio estabelecimento e o cliente dele, e o usuário. Referente à sua pergunta, analisar esses dados e chegar a conclusões e passar informações concretas de como o cliente se comporta para o estabelecimento é um ponto que precisa ser explorado constantemente. Porque muitas vezes o dono de um estabelecimento ele não tem ideia de onde o cliente dele vem, qual é a idade do cliente dele, o que ele procura, o que ele consome, por quanto tempo ele consome aquilo, se é algo sazonal, quando não é, ter esse timing de estudo e de trabalho em cima do seu próprio ambiente, do seu próprio cardápio e de como se comportar referente ao seu cliente que muda constantemente. Falando um pouco sobre a minha startup agora, eu acredito aqui que... Bom, basicamente falando um pouco sobre a nossa solução, hoje quando o consumidor ele pensa em comer fora, conhecer um estabelecimento novo, o que ele faz? Ele busca no Google, no Foursquare, TripAdvisor e Elp, que são os principais canais de comunicação. Antigamente nós íamos de uma revista, pedimos uma indicação para um amigo, hoje o mercado já mudou, nós temos a informação à disposição com feedbacks de várias pessoas diferentes. Esses canais, opa, esses canais, eles nos passam informações como endereço, horário de funcionamento, o tamanho da fila de espera, fotos, feedbacks de pessoas e nesse momento você consegue tomar decisões muitas vezes. Dependendo da nota que ele tem, dependendo do que as pessoas falaram, dependendo se o estabelecimento responde o feedback ruim, como ele se comporta dentro desse mercado, esse tipo de educação tem que ser passado para os novos estabelecimentos, eles precisam se engajar com tecnologia, porque muitas vezes você pode deixar de um lugar só porque ele não respondeu um monte de biqui. E às vezes foi um problema pontual, não foi um problema recorrente do estabelecimento. Mas levando isso em consideração, um dos fatores que esses canais é muito carente, nunca está disponível, é o cardápio. Basicamente, você quase nunca consegue encontrar o cardápio de um estabelecimento. Quando você encontra, ele está desatualizado, ele está incompleto, ele está sem preço ou ele está dentro de algum aplicativo que você não tem instalado e quando você instala não tem naquele estabelecimento, então você desinstala. Você acaba não tendo acesso a uma informação extremamente importante. O que nós fazemos é exatamente isso. Nós levamos o cardápio dos estabelecimentos a todos esses canais, que é onde você já está acostumado a procurar, que é onde você já sempre está. Só um minutinho. Bom, aqui tem um exemplo de como a nossa solução se comporta. Reparem que aqui tem uma tela do Google, do Foursquare e do Yelp. Existe um campo extra agora chamado menu, que é onde nós colocamos o cardápio. Então, basta você tirar seu smartphone, busca o estabelecimento, vê os feedbacks, clica no menu e pronto, o cardápio já está na sua mão. Agora você consegue ver o que você quer comer, o que você quer beber, quanto você vai gastar, se você é vegetariano, você filtra para ver só os pratos que lhe agrada e coisas do tipo. Um detalhe importante, esse cardápio, ele é traduzido para outros idiomas, para atender estrangeiros, ele é acessível para deficientes visuais e acessível para deficientes objetivos, dando autonomia para eles. e pensando nisso, quanto a nossa solução custa? Quanto ela custa, na verdade, porque isso acaba sendo muito importante para o mercado e, por incrível que pareça, a nossa solução é gratuita, é isso mesmo. Basta com o estabelecimento, o cadastro e o cardápio dele lá que nós colocamos em todas as redes. Bom, e onde a gente ganha dinheiro nesse caso? Nós levamos o cardápio para todos os locais e, como princípio mesmo, não faz muito sentido nós cobrarmos por isso. Se queremos disseminar informação, cobrar para disseminar ela não faz sentido e não faz parte da cultura da nossa startup. Então, o que nós vendemos para os estabelecimentos é a inteligência de mercado. Então, nós analisamos o cardápio, nós analisamos o mercado, nós analisamos quem busca o cardápio, como a pessoa se comporta, quem busca e depois quem vai. Nós analisamos por região, precificação, o que realmente importa para o empreendedor poder crescer desenvolver o seu negócio e atingir melhor tanto o seu posicionamento dentro de onde ele está quanto diretamente com o seu cliente. Opa, bom, deixa eu voltar aqui. Bom, todos esses dados são analisados e nós desenvolvemos todas essas ferramentas. Ela é analisada em tempo real e esse feedback é passado em tempo real para o estabelecimento que utiliza a nossa plataforma paga. Opa, passa aqui? Tá. A nossa API, ela conversa com os principais canais de comunicação como Google, TripAdvisor e Help. Ela também conversa com os principais sistemas de delivery e de reserva como Food, Uber Eats, Grubbs, T da primeira mesa, mas ele também conversa com o seu sistema de PDV, com o seu sistema de CRM. Por que nós precisamos fazer isso? Infelizmente, o mercado não está muito acostumado com tecnologia em si. Não são todos que têm esse nível de engajamento. Mas eles já estão acostumados com alguns sistemas de gestão mesmo que eles precisam ter. Onde eles já têm o cardápio, onde eles já têm os produtos cadastrados, onde ele já está acostumado a selecionar quando ele vai gerar uma conta e coisas do tipo. A menu conversa com esses sistemas e já atualiza o cardápio dele automaticamente e joga para todas as redes. É uma maneira de ele não precisar ter um trabalho dobrado. Então, ele não vai entrar no seu sistema de PDV, atualizar o cardápio, depois tem que entrar no menu, atualizar o cardápio, depois entrar em cada rede e atualizar o cardápio. Ele atualiza em um lugar só para resolver um problema no geral para ele. Aqui tem um pouco do nosso crescimento. Nossa startup se chamava MenuKeyar. Nós vivíamos uma outra fase onde nós simplesmente traduzíamos o cardápio, que foi entre 2014 e 2016. Só na Copa do Mundo e nas Olimpíadas deu muito certo. Depois disso, os turistas foram embora, então a startup teve que se reinventar. Passamos por uma aceleração com o próprio Sebrae, o Startup SP. Passamos por um rebrande, atualmente, que nos transformamos na menu e agora temos mais de 2.300 estabelecimentos que utilizaram a nossa solução. Pensando em tudo isso, quanto que a nossa startup está ganhando no momento? Ela não está ganhando nada, porque por incrível que pareça, nós precisamos de muitos dados, precisamos de muitos estabelecimentos. Se o nosso valor para esse mercado é informar eles e passar credibilidade para o mercado, nós precisamos sempre crescer a nossa base, estudar os nossos dados, estudar os nossos clientes, e passar algo de qualidade. Então, o foco é quantitativo no momento, o objetivo é crescer o maior número de estabelecimentos sem parar, mas o qualitativo também não para. Eu estudo os estabelecimentos enquanto eu cresço e depois eu educo eles para eles poderem ter acesso às ferramentas mais avançadas. A nossa solução tem um alto poder de escala, então temos que fazer passo a passo para poder alcançar resultados mais concretos. A nossa forma de como nós fazemos para entrar no mercado assim forte. Qual que é o nosso modelo de vendas em si? Qualquer estabelecimento, basta que ele entre na nossa plataforma, se cadastre, coloque seus produtos lá e pronto. Já disponibilizamos em todos os lugares. dependendo do estabelecimento, se ele não tem um nível muito alto, se ele não é muito conectado ou às vezes o dono daquele bar, daquele restaurante é um pouco mais velhinho, não é conectado, o que nós fazemos? Nós colocamos o cardápio dele dentro da plataforma e ele simplesmente vai lá, reivindica aquele conteúdo, nós educamos ele e ele começa a controlar. A segunda maneira, que é essa segunda maneira e a terceira maneira é o quê? Lembra que eu comentei que ele é acessível para deficientes visuais e auditivos? Todo esse impacto social que nós levamos para a sociedade em si dentro dos estabelecimentos, ela é protegida por lei. Existem leis municipais e federais de acessibilidade no cardápio e nós adequamos os estabelecimentos a essas leis. Isso já gera um engajamento muito alto entre o estabelecimento e a nossa plataforma e a sociedade no geral. Aqui tem um quadro sobre os nossos concorrentes, de como a gente se comporta, aqui eu falo um pouco sobre a nossa solução com o cardápio em si. Hoje nós somos basicamente um dos cardápios mais completos e somos os que trabalham com inteligência, na verdade, com inteligência de mercado. Enquanto muitas soluções são voltadas ao cardápio, nós temos a solução voltada à inteligência de mercado, que é o nosso diferencial. Eu sou o responsável pelo relacionamento e venda, eu sou o Tiago Espejo, e o Vinícius Cainelli é responsável por toda a parte de tecnologia e UX. É isso, eu espero ter colaborado. Valeu, Tiago. Com certeza. Acho que o Tiago traz aqui com o menu, com essa startup, uma demonstração de que a transformação digital de estabelecimentos de qualquer segmento, ela não é um mistério. Você tem diversas formas de começar a fazer uma transição para a economia digital, para esse mundo das nuvens, e está conectado através de plataformas digitais, de maneira que você tem, inclusive, serviços acoplados, como você, numa versão mais premium, pode fazer em termos de análise de dados, enfim, ajudar na própria gestão. Um dos nossos desafios, enquanto instituição de apoio ao desenvolvimento dos pequenos negócios, é justamente trazer os pequenos negócios para essa nova era em que essa conectividade, o tempo real, a interação, a interação com dados vai gerar inteligência de negócio, e, por santo, tornar os pequenos negócios mais competitivos. Bom, como a gente tinha combinado, após as primeiras intervenções, eu abro para uma interação com vocês e depois a gente traz de volta aqui para um arremate pelos três. Então, eu não sei se tem um microfone com os participantes, tem algum microfone aí? Tem aí? Então, alguém que tenha interesse de fazer uma pergunta, dirigindo-se, podendo se apresentar, por favor, e dirigir a um dos três panelistas. Boa noite, meu nome é João, a pergunta aqui pode ser qualquer um de vocês podem responder. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre o mercado vegano. Então, nós temos hoje em torno de mais ou menos 7% da população que se autodenomina como vegetariano e vegano, nós temos assim uma série de grandes empresas entrando forte nesse mercado, mas ainda a gente tem um contraponto que assim, ainda parece que os pequenos empreendedores ainda não abriram muitos olhos para isso. Até aqui na própria Campus Party, um evento gigantesco, eu acabei não vendo nenhuma opção vegana aqui de comida. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse mercado. Eu acho que você tem bastante razão. Uma das principais tendências que a gente vê para chegar até 2050, uma das soluções para o setor de alimentação é justamente a gente tentar criar alimentos plant-based, a base de plantas, porque existem estudos de que a proteína animal ela vai ficar cada vez mais cara e cada vez mais inacessível e as plantas talvez serão uma forma da gente poder criar um monte de novos alimentos. Eu também gosto muito da colocação que você faz, do que você fala de alimentos veganos ou vegetarianos. Eu acho que a gente vai começar a entender que essa distinção entre carnívoro, vegano, isso vai começar a acabar. A gente vai começar a falar alimentos à base de planta e alimentos à base de carne. A gente vai ter alimentos de proteínas à base de planta e proteínas à base de carne. Então essa segregação do que a gente entende como carnívoro, vegetariano ou vegano tende a acabar. Não é porque eu sou, eu como carne que eu não posso eventualmente gostar de uma alimentação vegetariana ou alimentação à base de plantas. Então acho que até a forma da gente entender o que é esse mercado vai mudar e acho que daí sim a gente vai começar a entender porque a tendência sempre surge de cima para depois ela ir se espalhando e as pessoas começarem a se adaptar. Acho que em 5, 10 anos provavelmente na Campus Paria a gente vai ver cada vez mais estandes de comidas à base de planta. Rapidamente, esse tema é muito interessante. É muito importante que o empreendedor observe quais são as tendências de alimentação no Brasil. foi feito um estudo chamado Brasil Food Trends em 2010 trabalharam com 5 grandes tendências. Uma é essa tendência sustentabilidade ética. Aí envolve outras questões além de vegano mas maus tratos animais a questão de balanço de água, enfim. Uma outra tendência é conveniência e praticidade. Essa é uma tendência muito importante. Alimentos que você consiga rapidamente prepará-los, enfim, se alimentar. Essa tendência é muito grande também. Outra tendência importante é a confiabilidade e qualidade. Aí vem questão de selos que atestam qualidade e confiabilidade a produtos. Muito forte. Origem. Outra tendência muito forte. Outra tendência importante sensorialidade e prazer. Ser bom. Tem muita gente essa é uma tendência fortíssima. Ela procura produtos gourmets, produtos muito bons. E a quinta, nutrição, saúde. Pessoas que procuram alimentos que atendam algumas demandas com relação a preocupações nutricionais, enfim. A gente vem fazendo um trabalho de biofortificação de alimentos, inclusive natural, sem... justamente para atender essa demanda muito forte da nutrição e saúde desse segmento. Rafael, eu quero te fazer uma pergunta. Eu concordo muito com o que o João falou. Eu acredito que a gastronomia ela fortalece a identidade cultural de um país. E eu tenho feito essa pergunta para todo mundo e não consigo uma resposta satisfatória porque eu confesso que eu tenho uma dor de cotovelo do Peru ter ocupado o espaço na gastronomia que nós começamos a fazer um trabalho no Brasil, muito aqui em São Paulo, mas a gente não ocupou esse espaço. Quando eu vou em todos os eventos que se fala sobre gastronomia, as pessoas me respondiam assim, ah, mas é porque o Brasil é muito grande e o Peru é pequenininho, tem uma identidade gastronômica única. Só que eu fui no Peru e eu fui lá no Astrid Gaston e aproveitei, desfrutei do menu degustação deles. E a gente vê que o Peru também tem uma gastronomia muito diversificada, apesar de ser um país menor que o nosso, mas tem uma gastronomia diversificada. Então, essa justificativa que é por conta deles terem uma identidade única não casa. O que fez na sua percepção que eles ocupassem um espaço tão grande em nível mundial e nós ficássemos para trás? Bom, é uma pergunta difícil de responder rápido, mas vamos lá. Eu acho que tem dois fatores muito primordiais do que a gente tem estudado, do que, por que o Peru virou uma tendência, né? Como a gente fala de tendência, o Peru virou uma tendência. Hoje, em qualquer cidade que você vai do mundo, tem um restaurante de ceviche, que é a receita icônica do Peru. Eu acho que eles tiveram duas questões. Eu acho que a primeira delas, eles tiveram um alinhamento de todas as instâncias, uma instituição de chefes juntos para criar uma identidade e disso eles tiveram um apoio político para que isso fosse feito. Por exemplo, quando a gente vê o ceviche no mundo, o ceviche é uma receita, então ele é replicável, ele é muito mais replicável do que talvez a feijoada ou outros alimentos brasileiros. Ele é um peixe cru e tem alguns ingredientes específicos, algum tipo de pimenta, algum tipo de tempero, mas que você pode fazer se eu morar nos países nórdicos, eu posso pegar um peixe cru do meu país e talvez adaptar a receita. Só que com ele, com a receita, chegaram os ingredientes também. Então, você tem popoio, que é uma pimenta, o ahri amarelo, enfim, pimentas muito específicas do Peru já existem nesses países. Então, o que houve? Houve um trabalho dos chefes para levar essa ideia da comida peruana como uma coisa legal e a política veio atrás, os órgãos políticos vieram atrás para conseguir exportar esses produtos ao mesmo tempo. Então, eu acho que foi muito uma ação casada que foi feita no Peru e que o Brasil ainda sofre muito para fazer. Hoje, eu faço parte de um grupo da Apex para a gente tentar melhorar a imagem do Brasil, da gastronomia no Brasil no mundo, mas a gente tem um desafio enorme ainda pela frente. Eu vou colocar mais algumas possíveis razões. O Brasil, ele tem algumas aptidões naturais que possibilitou que dentro de uma agricultura convencional, produção de commodities, ele conseguiu, hoje é o principal motor da balança comercial. e muitas vezes a gente vê, eu acho que o Brasil padece desse mal, vê essas possibilidades como excludentes. Ele não percebe que ele pode ter uma agricultura de commodities, mas também fortalecer muito a nossa comida, a nossa identidade nacional. Nós temos uma riqueza enorme e muitas vezes essa questão do complexo vira-lata, ela aparece nessa questão e a gente diminui, especialmente quando a gente fala da comida do interior, a comida do sertão, a comida do Nordeste, do Norte, geralmente pessoas que migram muito, enfim, ela não é muito, nós temos que trabalhar muito essa questão de fortalecer nossa identidade. por isso que o alimento, a comida, o ato de cozinhar é uma ferramenta fantástica para a gente valorizar a nossa identidade. E o Peru soube fazer isso muito bem, a França soube fazer isso muito bem, na França a agricultura não é tech, na França a agricultura é tradição, nós é que achamos que a agricultura é tech, também é, mas a agricultura antes é tradição, a civilização humana, nós enquanto cidadãos, cidades, a urbanização, a urbe, ela veio da agricultura, a agricultura que formou os homens, né, e a gente precisa realmente o agricultor não é uma atividade ou uma profissão menor, eu acho que no Brasil a gente tem um ranço disso, né? Boa noite, queria parabenizar pela escolha do tema do debate, ficou bem interessante a participação de todos vocês e queria fazer uma pergunta para o Tiago, sobre o menu, achei super legal a proposta, também queria parabenizar e pensando um pouquinho nesse cliente, que é muito exigente com a questão da saúde, que se preocupa muito com aquele alimento que ele consome, eu não sei se vocês já pensaram nesse trabalho de análise de dados que vocês fazem de mercado, de antes de colocar algum cliente novo, algum estabelecimento na plataforma de vocês e avaliar a reputação desse restaurante, para que, sei lá, caso houvesse um problema com o menu, para que isso não respingasse em vocês, se vocês já chegaram a considerar, por exemplo, um restaurante que tem uma estrelinha no Facebook, porque ele dá muito problema, tem um alimento, sei lá, vencido, se vocês já pensaram nisso, até como uma forma de prevenção de riscos, sabendo que a gente tem um cliente que é super exigente e um pequeno deslize da marca, ele já vai para a rede social reclamar. Se vocês já estão incluindo isso, essa avaliação de reputação dos estabelecimentos nesse perfil e análise de dados que vocês estão monitorando. Uma curiosidade mesmo e até uma sugestão também que eu acho que seria legal para até ter uma escala, né, dos melhores menus, etc. Bom, correto. Sim, nós já pensamos nesses aspectos. É um ponto muito interessante quando se fala sobre o alimento em si. Hoje nós já estamos até em um projeto de análise até para cotizar de caloria de um prato, esse tipo de coisa, esse tipo de informação para chegar no cliente. Quando você tinha perguntado sobre alimentos veganos, nós já estamos criando filtros veganos para quem busca o cardápio. E referente à reputação e ter ou não um menu, o que acontece? Basicamente, nós levamos o cardápio aonde você já tem essa referência. Então, nós coletamos esses dados e passamos para o estabelecimento. O fato do menu estar disponível a um estabelecimento com uma baixa reputação só mostra para quem vai consumir lá o que está disponível a ser consumido. Ou seja, você vai ter acesso ao cardápio dele, você vai ver que ele tem uma nota baixa e você já sabe o que ele está vendendo. Exato. Nós ajudamos ele a decidir sobre o que ele vai ou não consumir. A nossa objetiva. Oi, aqui. A minha pergunta é para a mesa toda, quem tiver afim de responder. E é especificamente sobre o ramo de restaurantes, não de fast food, mas de slow food, os tradicionais. A minha família tem negócios no ramo de gastronomia há muito tempo e eu convivi durante meus vinte e poucos anos de vida e vi uma evolução muito lenta no aspecto administrativo do restaurante. Então, a gestão ela é muito amadora, é um setor que não se vê concentração de grandes players, então, é muito regional, inclusive familiar. e dado que dentro da cozinha você não vai botar num primeiro momento um robô para fazer a comida, vai ser humano, aonde vocês acham que vão estar os pilares de desenvolvimento da gastronomia no âmbito dos restaurantes em si? Bom, eu compartilho depois aqui com meus colegas, nós estamos aqui na Campus Party com quatro startups do Sebrae trabalhando a questão de dados. Fazendo pesquisa com pequenos negócios de todos os setores, nós verificamos que três dos principais problemas são relacionados a dados. Dados do próprio negócio, quanto vende, o fluxo de caixa, alguns números básicos desse empreendimento e sobretudo na área da alimentação você vê que muita gente foi por paixão, porque gostava de comer, fez um curso de gastronomia ou era o que tinha para fazer, abrir um food truck, etc., sem ter o mínimo de noção dos números básicos dos negócios. Uma segunda dimensão importante que a gente tem visto que ainda é um problema sério para qualquer empreendimento, mas sobretudo nesse ramo da gastronomia, do restaurante, que é os dados de finanças. são os números que você associa às relações de crédito, quanto tempo você tem de defasagem entre o que você paga o seu fornecedor e o que você recebe de cliente, quanto você está pagando de taxa de cartão de crédito e assim por diante. Então, esse segundo número é muito importante. O terceiro número muito importante é justamente relacionado ao próprio posicionamento do mercado. De quem você está comprando, quais são os seus fornecedores, de que você tem uma condição de comprar junto com outros. Então, esses três dados fundamentais e ali está o Rafa e o Márcio que estão envolvidos nessas startups, nós estamos transformando num algoritmo capaz de poder associar a esses dados uma inteligência para os pequenos negócios. É verdade, sim, que a grande maioria dos pequenos negócios que nós pesquisamos não fazem conta, não gostam de fazer conta e não fazem conta. Então, sobre esses três números, você pode imaginar, portanto, o grau de amadorismo que tem envolvida. Por isso, que qualquer iniciativa que gere uma inteligência de dados e aqui a menu traz um conjunto de dados que pode lhe ajudar a tomar decisões importantes é fundamental. Meu amigo Camata, aqui, por exemplo, é um empreendedor com uma esposa na área de alimentação também fora do lar. Ele acompanha e ele pode dar exemplo no dia a dia todos os números que podem ser relevantes para a rentabilidade do seu negócio, desde desperdícios na balança até na cozinha, o que não é consumido pelo cliente e assim por diante. Então, sem dúvida, esse é um dos problemas mais fundamentais, antes mesmo do modelo de negócio, antes mesmo de ter uma experiência gastronômica, um ambiente acolhedor, são os números porque a gastronomia como tantos outros, a alimentação como tantos outros negócios é um negócio e só pode ser tocado se você dominar esses números baixos. Camatinho. A última? Então, tá bom. Eu sou o Camata que ele falou ali. Não tem resultado por melhor que você faz a quem não controla custo e custo até a última consequência. Mas eu tenho uma pergunta mais romântica para fazer. Como eu passei meio século de vida, eu lembro aqui que lá no sítio do meu avô, quando ainda não tinha energia, a cozinha original era conservada no sal, na defumação e a carne era guardada na lata da banha do porco. E essa era a conservação do alimento. Hoje, a conservação vem dos alimentos e dos processados especialmente. Tá nos sódicos, tá no nitrito de cálcio, no nitrito de sódio, no sódio, no benzoato, uma série de produtos químicos. as pessoas não estão preocupadas com isso? As pessoas gostariam de se reexperimentar a cozinha originalmente como era no passado? Onde os alimentos eram assim conservados? O que vai acontecer? Vamos continuar na química ou voltaremos às nossas origens gastronômicas? Acho que João e Rafael têm certamente resposta. Sem dúvida, a gastronomia enquanto uma mediação que leva a produção até o consumo do campo à mesa e por além o que sobra, etc. Leva essa consciência ao consumidor. O que nós fazemos ao trazer o pequeno produtor para essa experiência mostrar que o que ele faz, a técnica, a tradição cultural, o ingrediente, a variedade que ele ainda preservou, isso tem um valor cada vez maior porque a gastronomia tem ajudado, informado e educado o consumidor a aprender essa diferença e portanto sair da mesmice da homogeneização que as últimas cinco décadas levaram do ponto de vista da alimentação. Mas sem dúvida, João e Rafael têm aportes a essa questão. Aí tem algumas questões de fundo que de certa forma são até políticas, como a gente vê. Há uma linha que trabalha com a questão de segurança alimentar que ela é muito dura. Ela tenta evitar o máximo possível questões de contaminações e etc. A seguridade dos alimentos. Então nessa linha vai para os químicos que você está mencionando e isso é muito perigoso porque a gente mata essas outras possibilidades. Hoje isso aí é o grande embate por exemplo europeu e americano. Esses aí são dois mundos de se olhar distintamente esse tema. De você fazer queijo com leite cru com fungos enfim é que você não tem um grande controle sobre mas essa é a pergunta também a resposta de um milhão de dólares. eu acho que a gente tem que ser um pouco menos duro com essa questão porque senão a gente vai realmente na direção dos químicos e vamos o alimento nosso não vai ter esse romantismo e essas outras possibilidades que você está mencionando mas é uma pena isso. Só muito rápido eu acho que como o João falou eu acho que a gente busca um equilíbrio a gente sempre tem um movimento que leva a gente para um lado e depois vem um movimento para trazer a gente e o ponto é sempre o ponto de equilíbrio então eu acho que existem muitos chefes muitos cozinheiros muitas empresas muitas indústrias muitas startups pensando nessa questão de como criar comida sem tantos químicos sem tantos preservativos sem tanto enfim sem tanto conservantes e outras coisas assim e a gente vai chegar num caminho eu também sou um pouco romântico eu acho que a gente sempre tende a melhorar e a gente sempre a sociedade o consumo enfim a gente como sociedade como comunidade a gente sempre vai buscar uma solução melhor e a alimentação é uma preocupação muito grande de todo mundo então a gente sempre vai buscar uma alimentação que esteja meio no centro se a gente não pode dizer não e não usar nenhum tipo de conservante eu acho que também a gente também tem que começar a pensar quando quanto sabe a questionar o uso do que a gente faz e eu acho que a alimentação que é a pergunta que eu fiz no começo como que vai ser a alimentação em 2050 eu acho que ela vai ser muito melhor do que ela é hoje eu espero isso então para fechar essa é uma belíssima pergunta porque ela ela faz um amálgama entre a discussão de tecnologia como o digital pode trazer isso para mais perto aproximar produção do consumo nós de Sebrae trabalhamos para mostrar que a produção artesanal de alimentos no Brasil é sana e pode chegar até o consumidor de uma forma segura portanto estabelecer mecanismos de rastreadibilidade de selo de origem para que nós possamos no Brasil consumir tradição consumir essa beleza poética do que você descreve na sua tradição italiana das das nossas terras capixabas e tantas outras experiências que a biodiversidade brasileira e a diversidade cultural pode oferecer eu também aposto nessa linha que foi mencionada de que nós sim aprenderemos a comer melhor e a gastronomia e esse casamento da gastronomia com a tecnologia vai fazer com que nós possamos ver que um queijo artesanal produzido no interior de Minas Gerais ou em qualquer lugar do Brasil é seguro sim para todos nós e para o mundo obrigado gente obrigado a vocês aqui que participaram do painel seguimos aí com a nossa campus party obrigado aos colegas do Sebrae que organizaram isso